Estudamos juntos, meio-dia ia para a Loura, ajudar nossos pais. Brancava feijão, plantava milho, fazia o que tinha que fazer, capinava, enfim, tudo. Os velhos estavam em cima sempre. O que a gente mais fazia era jogar bola. Tinha um time, a gente jogava bola junto e dificilmente ganhava o time do qual eu e o Ângelo fazíamos parte. O Ângelo é um cara diferenciado para jogar, ele é muito embora franzino, pequeno, tu olha, como que esse dia assim não dá nada, mas ele é um gigante. Eu trabalhei 21 anos com o pai dele em Caibi, Santa Catarina. Os pais dele são padrinhos do nosso casamento. E daí o doutor se formou, comprou a cabanha Santa Fé ali. Daí a gente veio cuidar a Santa Fé para ele em Itacoara. A nega me ajudou a criar o Júnior de nenê. Tinha quatro aninhos, né, quando a gente veio para Santa Fé. Então o carinho que nós temos com eles é como se eles fossem da nossa família e nós sentimos o mesmo deles conosco. A gente só no olhar, a gente já se conhece, já se entende, não precisa falar. É uma amizade muito grande. Para mim é uma família já. O meu parceiro de fazer exercício físico, de pedalar junto, é ele, né. É difícil andar com ele assim como é difícil andar comigo. Nós dois somos muito competitivos. É o nosso referencial, entendeu? Referencial de trabalho, referencial de saber o que a gente gosta. É só capricho, né. É a dedicação e fazer, né. Cuido com tanto amor assim como se fosse para mim. Quando ele consegue, conquista as coisas, a gente comemora junto, sempre torcendo, porque se ele está bem, nós também estamos, né. Eles não são empregados da Santa Fé. Eles fazem parte da nossa vida. Tudo que é construído é construído junto. E esse espírito que nós temos é o que a gente quer que todos da Santa Fé sintam e a gente procura fazer com que o nosso dia a dia seja assim. Que o trabalho seja feito com amor. Tenho amigos que o tempo, por ser indelével, jamais separou e ao mesmo tempo revejo as marcas de ausência que ele me deixou.